Eu não sou eu, nem sou outro Sou qualquer coisa de intermédio Um pilar da ponte de tédio Que vai de mim para o outro Eu não sou eu, nem sou outro Eu não sou eu, nem sou outro Sou qualquer coisa de intermédio Pilar da ponte de tédio Que vai de mim para o outro Eu não sou eu, nem sou 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 outro Sou qualquer coisa de intermédio Pilar da ponte de tédio Que vai de mim para o outro O outro Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu não sou eu 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 Obrigado.